Hoje na Luzeiro Lúcio, a gente vai falar de área externa. Iluminação ajuda e muito a deixar uma área externa muito mais bonita, né Marina? Bastante, Rô. Faz toda a diferença, né? O que existe hoje para a área externa em matéria de iluminação que mais decora, né? Decora muito além de iluminar. Isso. Hoje a gente não precisa ficar preso mais só nas arandelas, né? Que além de elas iluminarem e decorarem, hoje a gente pode partir para os espetos, que são peças bem pequenininhas, elas ficam bem discretas e iluminam bastante. Nossa, existem uns coloridos, né? Existe verde, amarelo, branco. Também temos no RGB, que é que fica mudando, fica uma transição de cores automático. Ah, é? O mesmo espeto ele vai mudando de cor? Vai. Aí você pode direcionar para uma planta? Pode, fica super legal. Pode pôr dentro de um vaso, porque é uma peça tão pequena. Que você pode encaixá-la em qualquer lugar. Fica lindo. Lindo e já vem com o LED já, né? As pessoas que querem economia. Sim, a vantagem do LED é que além de iluminar muito, ele é muito mais econômico, né? Muito mais, muito mais durável, né? E dura até quanto uma luz de LED? Olha, eles vêm com 30, 40 mil horas em contrapartida das lâmpadas comuns, que vêm com 6 mil horas, né? Ótimo. Bom, existe também a iluminação para a segurança. Existe, claro. O que, qual seria o mais indicado para uma residência ou para uma chácara? Áreas grandes, externas, calçadas, de repente, né? Uma peça que vai iluminar bem são refletores. Esse refletor, ele tem várias potências, né? Para uma área pequena, média ou grande, você tem a opção de lâmpadas comuns ou já também o LED já vem embutido nesses refletores hoje. Inclusive com um timer, né? Com um sensor que acende quando a pessoa chega. Exatamente. Ele vem com um timer e sensor de presença. Então, a gente pode marcar para funcionar, por exemplo, das 8 da noite às 4 da manhã. Ele vai funcionar somente a seu horário e toda vez que alguém passar. Olha, é o máximo isso para a segurança, né? É bom, é ótimo. Bom, por isso é importante a gente procurar, né? É sempre uma loja que entende do assunto. E Luzerolustres já está há quanto tempo no mercado, Marina? 40 anos. Sabe tudo de iluminação? Sabemos. Aqui na Benjamin Constant, entre as ruas Prudente de Moraes e 13 de Maio. É Benjamin, número? 730. Ao lado da Souza Imóveis. Luzerolustres, quem mais entende de iluminação? Até semana que vem, Marina. Até, Rô. E hoje a gente falou de área externa. Existem muitas opções aqui na Luzerolustres. Luzerolustres.